E você conhece o projeto Mutirão, aquele em que os moradores arrecadam recursos e pagam uma parte da obra de calçamento da rua? Pois é, tem uma rua aqui em Blumenau que está com um problema. Os moradores juntaram o dinheiro, mas a prefeitura não fez a obra. O visual é impressionante. Dá pra ver Blumenau do alto. O problema é chegar até nesse ponto. Os moradores da rua Francisco Albo, no bairro Asilo, sofrem com a falta de calçamento. A dificuldade é enorme. Sem falar a insegurança, o risco que estamos correndo. Estamos pondo a nossa vida, meu vizinho está pondo a vida dos filhos deles em risco. Todo dia pra subir esse terreno, essa rua. Olha, depois da chuva dessa madrugada, com a pista molhada, a gente sentiu na pele o que passam os moradores da parte mais alta da rua Francisco Albo. Nosso carro ficou lá embaixo. Aqui ficaram as marcas de onde a gente derrapou tentando subir. O jeito foi abandonar o veículo e subir a pé. O que gera mais indignação entre os moradores é que a solução já deveria estar a caminho. Através do projeto Mutirão, os seis moradores arrecadaram quase 22 mil reais. Foram 18 meses pagando em dia, pra juntar a contrapartida que a prefeitura teria exigido pra fazer o calçamento com lajotas. A arrecadação terminou em fevereiro. A obra até agora não tem nem prazo pra começar. Como que eu vou me sentir totalmente lesado, né? Porque os moradores estão querendo dinheiro de volta, que investiram. Deram um prazo, foi dado um prazo pela prefeitura, já esgotou-se há mais de 90 dias, há mais de 4 meses. E eles, ah, é dinheiro deles, eles querem de volta agora. Mas, por quê? A prefeitura, em vez de resolver eu vir aqui e fazer esse projeto, então, deixaram nós na mão. Os moradores querem algum esclarecimento pra saber se a obra sai ou não sai. O que eles não querem é deixar o dinheiro parar. Bom, a perspectiva pros moradores não é nada boa, não. A prefeitura diz que a quantidade de obras foi maior que o recurso disponível. E, pelo menos nesse ano, os moradores vão ter que continuar vivendo essa situação que a gente mostrou. Nós fomos ouvir a gerente de obras comunitárias pra ver o que ela tem a dizer. E o que falar pra esses moradores que arrecadaram esse dinheiro e agora vão continuar com o problema? É, pedir pra que a gente saiba, né, se coloca na situação do morador. Hoje, como você mesmo falou, hoje tá chovendo, né, então hoje tem a lama. Nos dias de sol é a poeira, né, que atrapalha. A gente sabe que a pavimentação, ela vai muito além da pavimentação por si só, né. Ela é qualidade de vida, ela é saúde. A gente pede pra que eles continuem acreditando no sistema, que recuperou a credibilidade. Em virtude disso, que gerou muito mais demanda do que os recursos destinados, né, que já é uma prioridade para o município de Blumenau, a pavimentação de ruas pelo sistema de mutirão, visto que a comunidade dá esse respaldo da participação dela, né, é pedir pra que eles continuem organizados, né, continuem com a conta poupança ativa e não, né, não deixem de manter o contato também aqui com a Secretaria de Obras. E como se espera manter a credibilidade num sistema que já não está mais cumprindo prazos? Quer dizer, as ruas que estão pagando agora, que estão juntando dinheiro, como falar pra esse morador continuar pagando, já que não vai ter obra esse ano? É, não é que não tenha mais credibilidade, né, Túlio? Porque, assim, os recursos, eles são escassos. O município tem vários lugares onde, né, várias necessidades a serem atendidas, né. Então, assim, o orçamento que foi previsto, tá, infelizmente não foi possível pra atender todas essas ruas. Mas esse ano a gente está fazendo aí mais de 40 ruas, que também são ruas que estavam organizadas e que muitas delas também tiveram que esperar um período um pouco maior. E até a hora.